Olá a todos, Josael Celulares. Pessoal, nesse vídeo eu venho aqui alertar vocês que estão iniciando na área de celular para tomar muito cuidado quando forem comprar a fita Capiton, pessoal. É isso mesmo. Essa fita aqui, que é uma fita de alta temperatura, ela é utilizada para proteger os componentes da placa eletrônica. Quando vamos trocar um conector, quando vamos trocar um CI, nós protegemos todos os componentes ao redor e a função dela é não deixar que o calor atinja os outros componentes e você consiga fazer aí o seu reparo com sucesso, pessoal. Mas o que é que está acontecendo? Está acontecendo que tem muitas dessas fitas que são falsas. São fitas aí que não servem para nada. Quando você vai dar um calor, ao invés de proteger, ela faz danificar o componente, pessoal. Preste bem atenção. Uma fita dessa aqui, a original, quando é levado o calor, o que acontece? Não acontece nada. Ela vai ficar intacta. Já a fita pirata, quando você dá calor, ela simplesmente vai ficar igual uma sacola plástica, pessoal. Ela vai derreter. Então, como eu descobri isso e como evitar que isso aconteça com cada um de vocês que estão iniciando? Quando vocês forem comprar uma fita dessa, não tem como testar na hora. É claro, o vendedor não vai deixar você testar, pois ele não vai ligar a estação de retrabalho simplesmente para testar a fita. vocês vão comprar e chegando aí na casa de vocês, na loja, vocês irão tirar um pedaço desses. Irão colocar a estação de retrabalho entre 360 a 400 graus de temperatura. Irão deixar de 1 a 2 minutos sobre a fita. Irão dar calor nela. Se ela ficar firme, se ela não mudar aqui as características dela, se ela não se enrolar, pessoal, é porque a fita é original. Agora, se a fita simplesmente derreter, é uma fita pirata. Aconteceu comigo. Um colega, um amigo de bancada, ele comprou no mesmo representante que eu sempre compro peças. E aí, quando nós fomos testar o que aconteceu, a fita derreteu. Eu fiquei sem entender. Pensei que era uma fita que tinha vindo com algum defeito de fabricação, alguma coisa. Mas, depois de pesquisar alguns vídeos na internet, também vi que alguns técnicos acabaram adquirindo algumas fitas desse mesmo jeito, pessoal, que não serve para nada. Então, ele conseguiu trocar com o representante e fica aí essa dica para cada um de vocês, pessoal. Se vocês gostaram desse canal, se inscrevam, deixem o seu joinha, podem comentar aí à vontade, dúvida, porque irei responder cada um de vocês, pessoal. Muito obrigado mesmo. Agradeço de coração. Um abraço a todos. Josael Celulares.